Bom dia! Começa agora mais um Pensa Aí! Eu sou Yara Joviano, super feliz por mais um momento gostoso aqui com você, pensando sobre aquilo que nos acontece. Mais uma semana passou, e como você viveu essa semana? Foi tranquila? Que maravilha! Não? Foi desafiador exatamente como a minha foi? Então, que tal pensar hoje sobre o poder dos desafios em nós? Enfrentamos realidades que nos enfraquecem e por isso nos desafiam. Durante esse processo, contamos com o grande aliado, o medo. O medo que é natural quando vivenciamos o humano e o real nesse processo verdadeiro de vida. O medo é um grande distrator, pois nos tira do momento presente e nos coloca numa visão para a frente, onde ele encontra com a sua fiel companheira a ansiedade. E aí se instala o desespero. Pensa aí! Aconteceu comigo essa semana. O contexto vivenciado se apresenta em alguns instantes, grandes demais, e muitas vezes aparentemente maiores que nós mesmos. A tendência essencial é achar o quê? Ah, isso não tem solução. E começamos a viver um caos. E aí, com certeza, podemos até nos perder. Penso, no entanto, que este é um convite que a vida nos apresenta para que a gente possa pensar. Então, que tal antes da gente se desesperar na busca da melhor solução, a gente parar e respirar? Já falei aqui uma vez e torno a falar. A respiração me restabelece. A gente precisa aprender a respirar mais. Com a respiração, a gente entra em sintonia com o nosso ser e acolhe o desafio que a vida nos oferece como uma oportunidade de aprendizado. O que isso requer de mim? Essa é a pergunta que a gente precisa falar, fazer, né? Para a gente, todas as vezes que isso acontece. Buscar entender as possibilidades que ainda a gente não observa. E que se a gente perceber, com certeza vai ter o poder de mudar a nossa realidade. Na medida em que entendemos que os recursos para o enfrentamento desses desafios estão em nós, as dificuldades diminuem e nós crescemos. Foi na minha vivência do desafio da semana que tive a oportunidade de reconhecer os meus recursos, que você com certeza também tem e utilizará quando o desafio surgir. Verá que esse desafio, na realidade, não tem o tamanho que parecer o que é. E é bem mais possível do que se imaginava lidar com ele. Então, abra o seu coração, acredite no seu próprio poder e na sua capacidade. O desafio nos dará a chance de sermos nós de um jeito novo. Acredite. Deseje que seu final de semana seja de restauração e descanso. Que você possa reabastecer-se junto daqueles que você ama. Quer receber notificação do programa? Se inscreva no canal. Beijo no coração e até segunda. Eu espero você!